Fala galera, saudações corintianas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o Mano Brito, seja muito bem-vindo você, torcedor corintiano e também dos outros clubes, para a nossa primeira edição do Giro de Notícias do Corinthians, tá? Vou trazer os temas para vocês aí na tela. O mercado da bola pede vez e passagem no Corinthians, Eric Pulga cada vez mais próximo do timão, Gabigol, Corinthians define data aí, pensando em sua contratação e uma grande novidade, a volta de Moscardo ao time do Corinthians. Entre essas e outras notícias, você acompanha agora aqui no canal, o Mano Brito. Produção, já sabe, né? Roda aquela vinheta. É isso aí, fio da torcida, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, já vai deixando o seu like, que é muito importante, tá bom? O andamento aqui do vídeo e também se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Estamos aí buscando os 80 mil inscritos, para ficar bem mais pertinho, né? Da nossa marca de 100 mil inscritos no YouTube. Conto muito com você, com a sua audiência e também, lógico, com a sua participação nesse vídeo, para a gente tratar de alguns assuntos. Sempre lembrando, nossos vídeos e lives, né? Tem o oferecimento dela, da Pet Nacional, a nossa parceira aqui do canal. link na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo aí na tela, para você fazer o seu cadastro, saque rápido, saque e depósito via piques, as melhores cotações e o cadastro você faz de forma simples, rápida e gratuita. Inclusive, hoje tem o final da Champions League, né? Borussia e Real Madrid, eu fiz a minha fézinha, viu? Ou um gol do Vini Júnior ou vitória do Borussia. Fiz duas fézinhas aí. E depois tem o jogo do Coringão, aí está com nós. Aí estamos fechados. E por falar em Corinthians, o Corinthians joga hoje com o Botafogo rapidinho, tá? Vamos trazer um provável Corinthians aqui para vocês, enquanto vocês também vão comentando aí se concordam ou não. Para mim, um provável Corinthians seria esse, né? Carlos Miguel, o Fagner, se eu vou trocar aqui, o Fagner não joga, né? É o nosso grande Matheusinho, que vai jogar, esqueci aqui de trocar, mas a gente já vai... Cadê Matheus França? Pronto. Então tá aqui, Matheus França, Félix Torres, Kaká e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto, né? É aquele famoso Novo Corinthians que a gente tanto pedia, né? Desde as últimas temporadas, reformulação, reformulação, tá aí. Esse time que, se entrar em campo hoje contra o Botafogo, é a equipe reformulada do Corinthians sem nenhuma ligação com os passados jogadores, tá? Você gostou dessa escalação? Deixa no comentário, tá bom? Se você concorda, mudaria alguma coisa aqui. É mais ou menos esse esquema, tá? O Coronado caindo um pouquinho mais pra dentro, o Garro vindo um pouquinho mais pra cá, o Wesley fazendo essa parte aqui do campo, o Yuri cai aqui também um pouco pra direita, fica um pouco mais centralizado, mas seria mais ou menos esse estilo de Corinthians pra enfrentar o Botafogo. O jogo acontece às 9 horas, o nosso pré-jogo a partir das 7 e 5, tá? Conto com você aí nos assistindo, né? Ao vivo no pré-jogo. E uma das grandes novidades, né? O que surpreendeu todo mundo, pelo menos a mim, surpreendeu o Moscardo. Foi relacionado no Corinthians, ele foi inscrito no Campeonato Brasileiro e vai estar à disposição hoje do técnico Antônio Oliveira contra o Botafogo, né? O Moscardo, que vocês sabem, foi vendido ao PSG, teve uma lesão no pé, passou por uma cirurgia, e usou toda essa parte dos últimos meses, se recuperando no Corinthians. Ele, inclusive, ontem, na sexta-feira, participou do treino do Corinthians e, como eu disse, vai estar no banco de reservas, podendo ser uma opção pro técnico Antônio Oliveira. O Moscardo tem contrato de empréstimo, tá bom? Do PSG com o Corinthians até o dia 30 de junho. Então ele só poderia jogar até o final do mês. Ou se o Corinthians e o PSG entram em um acordo, que eu acho um pouco mais difícil, e prorrogar esse empréstimo até o fim da temporada, o Moscardo pegando mais ritmo, nos ajudando e depois indo pro PSG. É uma situação bem mais complexa, bem mais difícil? É. Mas numa dessa aí, vai que acontece, né? Vamos lá também do Eric Pulga. O Eric Pulga é um dos nomes mais próximos, tá bom? De acertar o contrato com o Corinthians. A gente sabe que, nas últimas semanas, teve a aproximação do Paulo Pitombeira com o Augusto Melo. Tem uma reunião marcada, o Augusto Melo tem uma reunião marcada. Quando voltar aí da viagem que ele foi pra Inglaterra, pra ver a questão de venda do Wesley, conversar com a Emirates. Então, o Eric Pulga, de acordo com o jornalista Marco Belo, tá ali, mas por detalhes, vamos colocar assim, vai. Por detalhes de ser jogador do Corinthians. O Atlético Paranaense entrou na briga também, eu trouxe essa informação pra vocês no... Acho que foi ontem, ontem, né? Não lembro se foi o GE ou o UOL que tinha soltado essa informação, que o Atlético também tava interessado. O Ceará pede 4 milhões de euros, a princípio, pra liberar o jogador, né? Uma possível venda. Mas tem essa boa relação, né? O Augusto Melo com o Paulo Pitombeira, voltaram as amizades. Então, eu vejo um caminho um pouco mais tranquilo pro Corinthians ter, talvez, o seu primeiro reforço aí pra janela de transferências que abre no próximo mês, tá? Dia 10 de julho, abre a janela de transferências, o Eric Pulga vem se destacando no Ceará, fez um bom jogo ontem na vitória contra o Curitiba, e pode ser um bom reforço pro Corinthians, mesmo que não for pra ser titular, mas é muito bom pro nosso elenco, vamos ter três competições, né? A partir de agosto, Copa Sul-Americana, oitavas de final, Copa do Brasil, oitavas de final, e praticamente o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, é muito importante a gente ter também uma equipe reforçada. E pra fecharmos, né, essa atualização de mercado da bola, a cereja do bolo pra todo mundo, né? Acho que todo torcedor do Corinthians, nessa janela, como foi na janela de dezembro pra janeiro, é a situação do Gabigol. O Gabigol, desde que pôs a camisa do Corinthians, a gente tá numa espécie de ansiedade. Alguns torcedores, né? Não todos, não dá pra falar por todos, né? Alguns não querem que vinha a vinda dele. Você até pode deixar a sua opinião aí. Você é favorável à vinda de Gabigol no Corinthians? Você acha que ele é um garoto problema? Os números do Gabigol, tirando essa temporada, que realmente ele é mais reserva do que titular, as últimas temporadas, o mínimo que o Gabigol fez foi 20 gols. O mínimo foi 20 gols. Hoje, se você somar Yuri, Pedro, Raul e Wesley, não dá 20 gols. Então, quer dizer, a pior temporada do Gabigol, somando os três atacantes do Corinthians, ele ainda é melhor. Comenta aí, deixa no comentário. Por que que o Corinthians aguarda Gabigol? E por que que o Corinthians tem uma data por Gabigol? Porque é o seguinte, rapaziada. De acordo com o All Sport, no dia 7 de junho, na Suíça, vai ter o julgamento do Gabigol sobre aquela... fraudar o exame antidoping, né? Que ele foi punido, vocês sabem. Ficou alguns jogos sem atuar pelo Flamengo. Entrou com o recurso, o recurso foi aceito. O Flamengo, o Gabigol pôde jogar pelo Flamengo, tanto que ele jogou na Copa do Brasil, na Libertadores. Não lembro se ele jogou pelo Brasileirão, se já tinha parado por causa da situação no Rio Grande do Sul. Mas, por isso, ele está liberado. Esse julgamento, no dia 7 de junho, é fundamental para as pretensões do Corinthians, tá? A diretoria do Corinthians ficou satisfeita com a notícia que o julgamento ocorrerá antes da janela de transferências. Então, a gente já vai saber. E é isso que a diretoria do Corinthians aguarda. Se o Gabigol realmente for inocentado, é muito provável, estou dando a minha opinião, que o Corinthians vai com força para tentar trazer o Gabigol. O Gabigol, a partir do dia 1º de julho, já pode ser um pré-contrato. O Gabigol tem esse contrato com o Flamengo até o fim do ano, mas, daqui 30 dias, ele assina um pré-contrato com qualquer equipe. E aí, entra a questão de negociação. Se o Corinthians fazer o pré-contrato com o Gabigol, ele aceitar, beleza, o Gabigol é do Corinthians, fechado. Só que ele só viria para 2025. Se o Corinthians quiser antecipar a chegada do Gabigol, vai ter que desembolsar uma graninha, porque o Flamengo vai querer que molhe a mão dele para liberá-lo agora, a partir do dia 10 de julho. Então, dia 7 é um dia importante. Se o Gabigol for punido, provavelmente o Corinthians vai ter um outro foco no mercado da bola e só no ano que vem vai pensar em Gabigol. Ou talvez nem pense mais em Gabigol, por causa da punição. Agora, se o Gabigol for inocentado, aí o Corinthians e outros clubes vão bem mais fortes em relação ao Gabigol. É bom, acho que o Corinthians está fazendo do jeito certo, definir uma data, dia 7. Dia 7, a gente decide, antes da janela abrir. Se ele for punido, vamos atrás de outro foco, a janela não abriu, vamos tentar no plano B, plano C. E se caso ele for inocentado, aí sim já começam as conversas. Na minha opinião, começam as conversas para tentar trazer o Gabigol para o Corinthians, que eu vejo como um grande atacante e pode sim nos ajudar muito. Deixe aí a sua opinião, sempre no oferecimento de Bet Nacional, a nossa parceira. Comenta no vídeo sobre o Gabigol, o que você acha do Eric Pulga. É bom reforço para o Corinthians, pensando na situação do elenco. E o Moscardo, hein? Será que dá para a gente sonhar com o PSG liberando o Moscardo por mais seis meses, até o final do ano? Para ele pegar ritmo de jogo, depois da lesão, ficou muito tempo parado. Será que o PSG pode pensar nessa ideia e o Corinthians também pensar nisso e o Moscardo ser um reforço para o Corinthians até o fim do ano? Vamos aguardar, né? Muito obrigado a você que ficou aqui me assistindo. Obrigado pelo seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal e te convido às 19h05min no pré-jogo ao vivo de Corinthians e Botafogo. Conto com você, conto muito com a sua audiência e aquele bate-papo, aquela resenha ao vivo que a gente faz aqui no canal. Fechado? Então é isso, família. Muito obrigado, tamo junto e lógico, aquele Vai Corinthians. Valeu! Tchau, 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 tchau.